Ok meninos desconhecidos desse planeta e meninas também caros e quem estiver na área Está na hora de que mais um dos nossos clica e joga Aqui a gente vai andando por aí por esse internet de meu Deus desvairada E o que a gente vai clicando e vai jogando E o que vocês vão conhecer hoje é o game É o gamezinho chamado, eu esqueci, é Maxi, Maxi é o nome do game Estou com um problema sério de esquecer o nome, mas esse aqui vocês vão ver que coisa insana Para quem não conhece, esses personagens aí são os caras, aqueles carinhas do É, Tree Friends, Happy Tree Friends Os bichinhos mais fofinhos e mais terrivelmente destruídos do planeta Para quem não conhece vão me apresentar agora Solta o play aí no negócio Esses carinhas aí são os personagens, para quem conhece já sabe E o que você tem que fazer aqui é muito simples Você tem que olhar a sua barrinha de força E regular a altura do seu canhão Para solta, para impulsionar o coelhinho que está aqui dentro E ver o que vai acontecer com ele E só mostrando para ver, vamos lá Na hora que tiver a barrinha aqui no máximo Você dá mais espaço para acionar Quanto maior, mais para a direita, mais forte E aqui o ângulo, direcionais vão no ângulo Vamos lá Agora é só ver A viagem que o nosso coelhinho vai fazer É um game de score Ixi, já foi preso na lança É um game de score Olha só Para quem conhece o Rapture Friends Não precisa dizer mais nada O que está acontecendo aqui Aqui é o seguinte Minha distância Eu consegui 171 Fits Acho que é Fits É peça E o meu melhor tempo foi 171 Vamos lá Vamos tentar chegar mais longe Vamos lá Beleza Vamos lá Aqui ângulo E a força Agora vai longe Vamos lá Agora vou ganhar Bicho também F*** Opa Consegui uma impulsão Cara Muito insano Cara Esse game Tô pagando Para ver um game Mais insano Do que esse Agora melhorei Consegui 126 Distância Fits Acho que é Peça É igual uma coisinha De novo Olha lá É um jogo Totalmente Insano Rapture Friends Não tem nem o que explicar Malandro Se você não conhece Esse desenho Tem um procurado na internet Tem hora que ele bate Nessa estaca E é perda total dos órgãos Não vai mais longe Consegui ser a 108 pontos Agora Vamos lá de novo É aquele joguinho Para você mostrar Para sua Para sua avó Para aquela pessoa Que você sabe Que não conhece O Rapture Friends E vai conhecer Esses bichinhos Bonitinhos O que aconteceu Aí Foi menos tempo Do que O meu recorde Foi Acho que É de 196 Vamos lá de novo Será que eu não vou Bater meu recorde Olha lá Boa Isso Vamos lá longe 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 Pra caramba Se você cair em cima Dos patinhos Os patinhos Comem sua carne Olha só Manda mais um Aí Isso Lá Base Que droga Se batesse na cama Elástica E ele é longe Aí 273 É um game Para toda a família Você pode Você pode Ver isso Pelo estilo Dos personagens Mais um Vamos lá Aí Garoto Vou bater o recorde Agora Que droga Se não tivesse batido Nesse taco Eu tinha voado Mais longe Meu recorde Foi 273 Mais um Para encerrar Aqui Que droga Essa vai ser boa Olha lá Não foi não Que droga Bateu na estaca É Acho que meu recorde Não vai Não vai Não vai Vou bater Meu recorde Nesse vídeo Vamos ver Tentar mais um Aqui Essa vai ser boa Vamos lá Garoto Nossa Quase que eu bati no balão Se bater no balão Vai longe Isso Que droga Se cair nos patinhos Malditos Se cair nos patinhos malditos Os patinhos malditos Começou a carne Olha só Cheio de dentes Só mais uma Aqui a última Para encerrar Esse joguinho Bocólico Nossa Vai lá Vai lá Garoto Bateu recorde Quase Que droga Mas é isso aí Esse é mais um jogo Insano Da nossa Da nossa série Clica e joga Onde nós vamos Andando por aí Pelo mundo E clicando em tudo Que é Desavença visual E essa é a mais recente Espero que você tenha Ficado curioso E gostado E tenha visto a sangueira E é isso aí Estejam online Para os próximos E simples Então somente Tchau Tchau Tchau